Chão de bala meu povo, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, boa tarde Só alegoria, gratidão por mais um dia Ah, sim, seja Só alegoria Boa tarde, paçoca Boa tarde Ah, hoje é de tarde A gente ficou lá na casa da Vera Ela fez um peixe pra gente hoje Beijo, Verinha, gratidão Gratidão, Vera Que a gente conheceu lá na Bahia E agora a gente ficou dois dias lá editando vídeo pra deixar tranquilos os vídeos E agora a gente voltou pra estrada aqui A gente vai Sentido Governador Celso Ramos Disseram pra nós que é lindo, lindo, lindo Então a gente ia já pra Floripa, mas Sabemos voltar um pouquinho Vamos voltar um pouquinho aqui na estrada 35 km 101 É nóis Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade Tem um ponto de Overlander lá que a gente já viu aqui Vamos dar uma chegada por lá Florianópolis, acesso norte Mas não iremos Vamos ver o que que tem de bacana lá E depois a gente volta aqui pra Florianópolis Beleza? Vamos seguindo Pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like Deixa o seu comentário também, que é muito importante pra gente Beleza? Aqui por cima passam os links que são nossas aventuras Vídeos das nossas aventuras na BR-319, BR-230, BR-364 Saga completa no Pará e no Paraná Beleza? Vamos junto nossas aventuras aqui na Combinha, se não E se você quer fazer parte da nossa aventura em tempo real Basta você clicar no botãozinho que tem aí Seja Membro Lá você vai escolher a segunda opção Que é a opção do WhatsApp E aí você vai participar de tudo em tempo real Beleza? É isso aí Solegoria Vamos que vamos Partiu BR-101 Música 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 Show de bola Vamos seguindo Essa baía toda que vocês veem aí É a parte que vai chegar lá em Floripa Do outro lado de lá é Florianópolis Aqui a gente está passando por Piguassu Acho que é ainda 101 vem cruzando aqui a Grande Florianópolis Faz parte da Grande Florianópolis esse aqui E... Governador Celso Ramos que a gente vai Tá crescendo demais A Vera falou pra nós Que lá está Que lá está O turismo está assim agora Está tipo Camboriú Camboriú Balneário Solegoria As montanhas já aqui do lado Achei bacana essa Configuração Sabe Praia aqui Já montanha desse lado Olha que lindo Sensacional Estrada Nós ficamos dois dias parados Dois ou três dias Nem lembro A gente fica parado ali Você fica Ah Mas daí pega a estrada Isso aqui é a minha alegria Gente Minha paixão Vou dar no estradão Olha que type Acabá 两 Frage Mas puder É Boa As Bem Olhe Não Qu quar Se Num Se Agora Modern Show Qu sociedade Eu Uma paradinha rápida pra ir no supermercado Supermercado o que aí, amor? Prado Que é na estrada aqui, na entrada que vai pra lá Comprar um ovo, né? É, ovo essencial Show de bola Comprei os ovos, comprei também umas frutinhas pra gente fazer frutinha amanhã Banana, mamão, maçã Fazer uma frutinha amanhã E eu achei aqui o pão que a Guide gosta É o pão sem glúten e sem lactose Muito bom É um pão de batata, não sei lá, aipim Não tem gosto de nada, gente É, não tem gosto de nada Mas é bonzinho pra você matar a vontade Olha que lugar sensacional, ó Olha essa montanha Será que nós vamos subir tudo isso aí? Não parece a Pedra Grande? Sim, só que a Pedra Grande tem menos mato, né? Parece muito Pedra Grande lá em Atibaia Mas a Pedra Grande tem menos... Tem menos mato Inclusive lá em Simão, lá é só pedra mesmo Por isso até que é esse o nome Mas achei da hora essa entradinha aqui, né? Um lagão Ai, que bonito Show de bola, eu acho que nós vamos subir tudo isso aí, ó Não é possível Porque a praia tá lá do outro lado? Será? É, ou vai entrar ali, deve ter alguma passagem mais baixa Só segura, vamos nessa Não tá com cara de que tem... Olha, já ia desligar você Olha, até tem o aeroporto É mesmo, mini aeroporto Não tem cara de que tem estrada ali? É? Pode até ter, mas... Cara tem, né? Porque nós vamos nela Ah, acho que não Não passa pelo meio da montanha, não Vai virar pra esquerda aqui e vai pela beirada Mas olha lá Vamos nessa Agora eu vou desligá-lo Ahahahah Keeps on bleeding I have scars But one's the healing They're all They're because of you It's my fault I messed it up And I should have Treated you much better So much better I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you Mano, sensacional! Vocês estão vendo essas imagens aí? Massa, a estradinha, hein? Top, top! E não subiu o serrão, não! Por enquanto... É, lá naquele canto, não! Não subiu porque aqui já está plano E já está chegando na praia Cara, mas fantástico! Lugarzinho sensacional isso aqui, cara Vou falar pra você Olha o mar! O mar já está ali, ó Aqui nesse morrinho aqui A gente vai dar de frente com o mar O pessoal estava dizendo lá o... O Mili do Vamo Que Vamo... Do... Viver um dia de cada vez? Falou? Praia do Siri ali É, e praia do Isidoro Descendo aqui, ó É... Olha! Deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó Que lindo! Sensacionítico! Ah, eu acho que deve ser aí A descida pra praia Deve ser Olha, tem um trailer ali, ó Nossa, que lindo! Nossa, pior que pra parar aqui, hein? Será que eu consigo parar ali? Nossa, que lindo! Nossa, que mirante lindo! Nossa! Vou começar aqui por baixo Pai, vamo! Olha isso, gente Que imensidão Olha os barquinhos lá, ó Bem pequenininhos lá, ó Olha, meu Deus do céu Lá daquele lado lá, ó Eu não sei o que que é lá, ó Mas tá com cara de ser Da onde a gente veio lá De bombinhas Daqueles lados lá, ó Que sensacional, ó Olha que lindo, gente Fantástico, fantástico, fantástico Olha o outro barquinho aqui embaixo Pôr do sol maravilhoso Mano, o pôr do sol aqui é sensacional Topzera, hein? Valeu a pena ter parado aqui, mano Com esse monstro aqui, ó Cidoquinha Esse doca, olha Tchau, tchau Tchau. 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 Tchau de bala, meu povo. Chegamos aqui no ponto de Overlander. Olha, montanha para todo lado. Não dá nem para ver o pôr do sol. Mas já tem dois motorhome aqui. E eu vou ali mostrar a praia para vocês. Vamos ver se a gente vai ficar por aqui ou se a gente vai rodar mais um pouquinho. Aqui é praia João de Campo. Área de preservação permanente. Não é permitido fazer fogo, acampar, cortar vegetação. Nossa. Beleza? Olha como é lindo. Nossa senhora. Lá em cima tinha um mirante. Só que não deu para a gente parar que o trânsito era ruim. Olha que praia linda. Tem um quioscão aqui. Nossa. Lindo, 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 lindo. Já tem tanta de aves lá. Acho que é a ave, né? Não sei. Que sensacional. Mano. Topzera isso aqui, cara. Não é? Que lugar fantástico. Olha as rochas. Do jeito que eu gosto, cara. Deve ter uma trilhazinha no meio dessas rochas aí que leva até ali, ó. Vários barquinhos. Vários barquinhos. Lindo, lindo, lindo. Vamos nessa, meu povo. A gente. Nossa, olha que da hora isso aqui. A gente viu aquela praia ali Até dá pra ficar lá, mas a gente vai descer aqui Pra ver uma outra praia que tem aqui Um outro ponto de overlander ali Que ali como é fechadão Vai demorar pro sol vir de manhã Nós vamos ficar com muito frio de manhã Mas se aqui não tiver um lugar da hora A gente volta pra cá Nossa, tem cultivo de ostras ali embaixo Ah é? Eu pensei que era um monte de passarinho Não, olha lá na mar... Olha isso! Olha que lindo! Ai gente, pena que não dá pra vocês ver direito Mas é lindo, lindo! Sensacionítico! Vamos nessa! Tchau! 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 Manobramos lá embaixo, encostamos esse dock aqui para a gente mostrar esse mirante aqui para vocês. Daqui a gente vê tudo lá embaixo, a Praia de Palmas. Praia de Palmas, o Governador Celso Ramos. Olha isso. Cara, sensacional. E olha lá, a pista desce ali. Que lindo, 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 lindo. Aí, gente, aqui o Governador Celso Ramos dessa praia aqui. Deixa de bala, meu povo. Chegamos em outro ponto de overlander aqui. Tem uns prédios aqui, ó. É por aqui que a gente vai ficar. Aqui tem uma entradinha para a praia, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu mostrar aqui a praia para vocês. O espaço. Respeite as diferenças. Tem um camping ali. Onde a gente parou ali é beirando o camping. Mas o camping tá fechado porque é baixa temporada. E aqui, olha que lindo. Já tá meio escuro. Mas, mesmo assim, dá pra ver, ó. A orla toda aqui de Palmas. Que linda. E sol se pôs lá atrás da montanha de de onde a gente veio. Amanhã cedo eu mostro melhor aqui pra vocês com solzão. Beleza? Agora vamos ali montar as coisinhas pra gente descansar. ver. Aqui ele tá começando. Um frio. Brabo já. Vai meter meia. Blusa. E já tá frio. E aí, ó. Tá vendo aqui? Aqui é um camping, ó. Só que ele tá fechado porque é baixa temporada. E aí, ó. E aqui acho que é a parte de esgoto, ó. Tem, tá vendo, ó. Torneira. As tomadinhas ali, ó. E tudo mais. Show de bola. Só legal. Vamos descansar. Né, Gaet? O quê? Gostou? Palmas. Ah, poderia ficar. Ah, Palmas é lindo. Mas, assim, é o que eu falo. Desde lá de baixo. As praias ficam longe, escondidas. Só aquela primeira que a gente veio. É. Poderia ter ficado lá. Mas daí nós pegamos a serra toda, viemos aqui pra esse lado. Eu não vou voltar lá agora, não. E lá, aquele pedaço ali onde estavam os motorhome, tá... Pelo jeito choveu aqui, tá tudo cheio d'água. Cheio d'água. Aí você ficar no estacionamento do barzinho fica ruim, né? Pode ficar aqui mesmo. Aqui tá bom. É só pra dormir. É só alegoria. Amanhã a gente mostra melhor pra vocês. Vamos dar um rolê, ó. Ele tá preso. Ah, ele tá na coleira? Tá, tá na coleirinha dele lá. Deixa a mão aí. Oh, tá no cinto de segurança, na verdade. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, pode soltar ele que não tem cachorro aqui, não. Não, pode soltar aqui. Olha ele aqui. Porque quando tem muito cachorro a gente põe na guia. Aqui não... É... Ele tá milhão, ó. Vem aqui. Sem brigar, hein. Sem brigar. Ele já vai em passinha. É amiguinho. É. Ah, ela vai brigar. É fêmea. É fêmea, então ele tem medo. Deixa eu ver, amiga. Quando é fêmea, ele tem medo. Seu bem parecido. São dois caramelo. É. É espiralatinha, caramelinho. Show de bola. Ele é menorzinho ainda aquela. Vem, segura ele. Vem aqui, ó. Veio a Gangue dos Caramelos, olha lá. A Gangue do Sul. É a Gangue dos Caramelos do Sul. Olha lá, ó. A Gangue dos Caramelos do Sul. Olha lá, ó. Os grandes aqueles, ó. Vem vindo mais um aqui, ó. E aí, mano Cadê aquele pequeno? Viemos aqui pegar ele, mano Só andam em turma esses caramelos Aí o caramelinho aí do sudeste Sem chance, né? Pronto, meu povo Acendi Estamos aqui já No lugarzinho certinho E o Márcio comprou umas frutas E pra eu não ficar amanhã cedo Enrolada com esse negócio de cortar frutas Pra gente comer Eu já vou deixar as frutas já cortadinhas aqui Pra amanhã só colocar o iogurte A granola, o que a gente gosta E conhecer os lugares Por aqui, as praias Beleza? Vambora Vem aqui Ah, febaria Coitado Coitado nada, ele se esfregou lá no peixe podo Lencinho umedecido na criança É isso mesmo Filho meu não fica fedendo, não A gente tá escutando uma musiquinha ali no radinho Que a gente ganhou do... Lembra? Ah, é? É lá de Porto Velho Lá de Rondônia Tá vendo? Aí eu amei Ele arretrou É Filho... Aí funciona o rádio Dá pra pegar as rádios daqui, ó Espera Deixa a mãe limpar Fica podre não Ele visita hospitais E... É o pessoal que tá internado e tal E ele fica fazendo o trabalho dele voluntário lá Viu? A gente usa o radinho do senhor É Ai, que vergonha Que humilhação Tem que limpar, meu filho Você foi lá no lixo lá Se esfregar lá no negócio Fedidinho Tá bom, meu Olha Sai preto Vou botar roupa de frio, né? Tá frio Já dá uma destroncada nas pernas Pra entrar na roupa Deus me livre Minha mãe cuidar direito de mim Aí Pronto, neném Meu fedido gostoso Cacharréu, ó Ele não é fedido, gente Ele é cheiroso Vocês tem que cheirar Tem um bolsinho aqui, ó Que é pra colocar as coisas dele E espirrar ele de casa Vai pra fora de casa E leva as suas coisas junto Ai, não Hoje eu moro Hoje eu moro Vai pra cama Aí, ó Eu compro, tá vendo? Deixa o guardado Pra hora que ele se esfrega nos lugares Aí Igual, aqui tá muito frio, né, gente? Não vou dar banho nele Só Só no pet shop Que a água é quentinha É Aí isso aqui é só pra emergência E dá uma tosada nos pelos do rabo Que cresce muito Enfim Não vou cortar as unhas Esses dias Não precisou É Ele risca tanto o chão aí Que não corta as unhas Não precisa nem cortar as unhas Nossa, como risca, gente? Nossa, Deus Bom, vamos lá Vou cortar aqui umas frutinhas Cara, é mó barato aqui Nesses locais aqui Tem a A pesca da tainha Nossa Aí a galera fica toda ali na praia Ali, ó Esperando É Aí sai aquela rede com as pencas de tainha Aí eles ficam com a rede ali E aí é um barquinho Mas não é motor É um caiaque Aí eles colocam lá Uma rede numa ponta E a rede na outra ponta No caiaque Aí fica um cara de cima ali do morro Olhando os cardume É Aí fala, ó lá, ó lá O cardume lá E eles vão cá Vamos lá abaixo Desculpa, Jatinha É o cardume lá Isso é absurda O cardume lá Aí ele pega e corre E pega o cardume Entendeu? É assim Aí é assim Eles pegam o cardume E vem arrastando Aí todo mundo que tá na Na praia Vai ajudando A separar Tomando água Ai que lindo Deitado Muito forgado Deixa eu de bola Vamos cortar as frutinhas Gente Hoje a nossa janta vai ser Pizza Eu passei no mercado Isso aqui tava na promoção R$ 9,99 Falei, é lógico que eu vou levar uma pizza, né? E ó Tá vendo? Essa aqui é napolitana Então vamos lá Eu ganhei, ó Tá vendo? E aí eu vou Colocar minha pizza agora Eu não comprava antes Porque eu não tinha esse negócio A forma aqui Mas agora eu tenho a forma E eu vou Usar lá lá Bom, meu povo Deixa eu tirar esse óculos Acho que tá pronta, ó Derreter o queijo Tá vendo? Que essas pizzas Elas são pré-cozidas Já, ó Para Tá fofinha Será que? Tá, tá boa Aí, ó Derreteu Ó É, parece que sim Então vamos lá Vamos comer nossa pizzazinha Ah, agora vai, hein? Agora vai Tomara que esteja boa, né, gente? O valor dela Mas eu espero que esteja boa Vê se tá boa Hum, a pizza do quê? Ali diz É, napolitana Napolitana Hum Essas pizzazinhas Tem que comer logo Porque se ficar fria Tá bom? Hum, boa Bem reteada mesmo É? Hum, então Bota aqui um Eu acho que a massa Podia assar um pouquinho mais Ah, é? Um azeiteinho aqui Mas eu acho que se você achasse mais a massa Ah, em cima ia ficar ruim Em cima ia ficar ruim Muito seco Ficou boa Top Você tá falando que ficou boa? Eu gostei Então eu vou provar também com o meu vinho Ah, deixa eu pegar aqui um prato Hum, boa Ah, tá bem assadinho embaixo Não tá ruim, não Hum Boazinha Aqui tem muito recheio A massa podia ficar mais... É, mas ó Ela tá bem, ó Tá vendo aqui, gente? Não sei se dá pra vocês verem Mas ela tá assada, ó Se eu deixasse mais, ela ia endurecer demais É nessas horas que eu tenho que agradecer o Marcão E a dona Eliana, né? Que deram esse fogão com forno pra nós Ah Ei, Marcão Tamo junto Toma aí um pedaço Ele sempre comenta assim, ó Seguindo Tamo junto, Marcão Sua alegoria Gratidão sempre Top Um vinhozinho Eu como não bebo Tomaria uma Coca-Cola Mas esqueci de comprar Dá bem É isso aí, meu povo Mais um dia chegou ao fim Gratidão pra você que chegou até aqui Assistindo esse vídeo Gratidão, gratidão sempre Agora cama montadinha já E a gente vai pro berço Certo, Gaete? Vai pro berço não, né? Eu já tô Tava cochilando aqui Boa noite, gente Durmo com Deus Hum Deus abençoe a família de vocês Amém Tamo junto Só alegoria Gratidão Gratidão sempre Beleza? Aqui tá chegando um vídeo aí Da BR319 Que a gente fez na lama Legal pra vocês assistirem com a família aí Beleza? Tamo junto Gratidão sempre Amém